Cândido, deixa, 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 deixa o foco pra lá, é um filme dadaísta mesmo. Papai, manhinha, se prepare, eu escrevi o roteiro desse comercial, hein? Começa a me preocupar agora ou depois? Ah, não fala assim, do meu ruti-cute. Meu amor, a gente sabe que você é talentoso, que tudo que você coloca a mão... Vira pó. Ouro. Biju. Eu vou provar pra vocês que não, tá? Vocês vão ficar super orgulhosos de mim. Papai, o filme se passa na rua. Se é na rua, o que estamos fazendo aqui na sala? Porque no estúdio não tem rua, né, papai? Ô, produção, não pode ir pro meio da rua, não, hein? Não, manhinha, eu já tentei isso. Esse programa não grava na rua, não tem verba. Bom, vamos começar, tá bom? Vamos lá, se preparem. É, vamos lá, atores preparados. Luz e ação. Ô, diretor, tá boa a voz assim? Tá ótima a voz, mas lambe o pirulito, não lambe o pau. E a postura da velha? A velha tá ótima, faz uma velha mais sofrida. Sofrida? É, uma velha assim mais castigada, entendeu? Fumante. Fumante, é mais pesada. Vai pra raiz, vai. O Silas tá chupando pirulito e o Vanessa tá desse jeito aí. Porque o Silas é uma criança e o Vanessa é uma velha, pai. Não dá pra ver. Não. É uma velha? É. Não. Olha lá. E por que ele tá pulando lá nisso? Porque tem muito buraco na rua. Rua toda cheia de buraco, entendeu? É uma rua super esburacada. Ai, isso. Isso. Ai, machucou a vovó? Ai, eu me quebrei toda. Me ajuda, menino velho. Ai, vovó. Ai. Olha, gente, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Por que ele tá doblando ela? Porque ela não é a Sônia Abrão, né, papai? Eu acabo de ver uma senhora ao vivo que escorregou e caiu no chão, né, diretor? Nas próximas cinco horas, vamos acompanhar o desenrolar desse caso. Essa senhora realmente se quebrou toda. Ela escorregou e caiu mesmo? Não, eu pulei de paraquedas aqui porque eu achei muito gostoso esse chão esburacado. Tá doendo alguma coisa, vovó? Não, tá doendo os... Lógico, depois dos 80, o que que não dói, não? É, é, é. Ah, que maravilha, né, diretor? A senhora, inclusive, caiu no dia certo e na hora certa, pois estamos lançando um produto maravilhoso que é o parador. Ele acaba com qualquer tipo de dor e foi lançado pelo especialista maravilhoso e famosíssimo Rolando Guerra. Quem é esse? Ah, eu não faço a bíblia, né, ô filha, me dá essa p... Vai, vai, vamos tomar isso aqui pra ver esse parador da velha. Ah, a vovó tá nova de novo! E ela adorou! Maravilhoso, esse comercial tá simplesmente maravilhoso. Esse comercial é como se fosse um filho, meu. Se esse comercial é como seu filho, eu não sou o único aqui a ter um filho vergonhoso. Turminha, vocês podem explicar pro meu pai que esse comercial tá... tá maravilhoso? Guarinha, fala pra ele. É. Mãinha! Ô, meu filho, você sabe que eu sempre lhe apoio em tudo. E dessa vez, eu vou ter que concordar com o seu pai. Guarinha, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos aqui, vamos aqui. Bora gravar do zero, vai, arrocha. Valendo? Valendo, vai. Você que é criança, que é jovem, que é adulto, adulto, bem adulto, muito adulto, adulto demais, uma pessoa cheia de dor, tô na cabeça, tô nas costas, tô na barriga, tô nos tornozelo, no joelho, tudo que é ele. Chegou o que você estava precisando, parador, pra parar todo e qualquer tipo de dor. Vem cá, peça já. Arrasou, clica aí no link, hein? Bravo, é esse que vai pra rede. Chega, eu desisto, eu desisto dessa fórmula, tá? Eu tô indo embora e não volto mais. Vocês viram? Eu vou embora, eu tô indo pro banheiro. Não basta o que fez aqui? Viu o que você fez? O menino tá chateado. Viu? Quem fez o comercial foi você. A culpa é sempre da mãe. Isso é Freud.